Oi, eu sou a Raquel, e gente, chegou o dia dele fazer a prova final, pra ver se ele passa ou não, né, pra próxima etapa. Ele já acordou, já comeu um pouquinho, já foi no banheiro e agora já tá indo, que não dá tempo de fazer mais nada. Vai quase fedorento, social dele baixo, a energia nem aumentou muito, a diversão também tá mais ou menos, vamos ver o que vai dar, né. Eu coloquei pra ele se esforçar muito, tem esforço normal, se esforçar muito, implorar o professor por boa nota, ir com calma, socializar, dormir, deixa eu ver. Descansa os olhos e deixa a prova se resolver sozinha, se isso pode ser. Colar na prova, correndo risco de levar um flagra, mudar SMS, eu vou colar na prova só no comecinho, depois eu me esforço muito se eu for pego, gente. Vamos tentar, nunca colei na prova final, vamos ver como é que é, gente. Espero que ele não seja pego, né, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 já começou a meia hora a sua prova, você tá perdendo. Ele tá quase com fome já, vamos ver o que vai dar esse negócio. Vai. Cola só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Ai, espero que dê. Ele fez mais ou menos a cola, né. Gente, espero que dê, pelo amor de Deus. Ah, o que de mal pode acontecer, né. Só ele tirar uma nota horrível e ser expulso e depois não poder voltar mais, só isso. Olha, gente, eu vou parar. Ai, meu Deus. Me pegaram colando na prova, sabia, sabia. A cola é uma falta grave, foi flagrada e vai ter que tentar limpar seu nome. E o que é que eu faço? E o que é que eu faço? Vamos procurar esse aqui, então. Ai, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Não, mas ele não sabe nem colar, gente. Pelo amor de Deus. Como é que eu faço agora? Nossa, ele queria passar numa prova. Ai, gente. O que é que eu faço? Bom, a aula dele já acabou. Agora ele tem que ir pra próxima. É. Já vi que colar não é uma boa ideia. Ele encontrou uma lâmpada. Vamos estudar até agora, gente. Porque na próxima prova ele tem que passar. Estudar muito, eu não tô nem aí se ele vai ficar triste. Tem que estudar até. Gente, é muito complicado na faculdade sem fazer código. Pra as necessidades não caírem. Porque ou você presta atenção nas necessidades, ou você presta atenção nas festas, ou você presta atenção nos estudos. No caso, eu tô tendo que presta atenção nos estudos, mas mais ou menos nas necessidades, e tá muito difícil. Vai ter um arrependimento de ele ter colado nessa prova. Olha o outro que foi pego colando. Acabou de sair aqui, reclamando. Bom, começa em 5 horas, e ele vai estudar muito, muito, muito. Gente, tá uma barulheira aqui no fundo. Se vocês estiverem ouvindo, me desculpa mesmo. Mas eu não tenho outro horário pra gravar. Tem gente falando, tem cachorro latino, tem muito barulho. Nem eu tô aguentando. Mas enfim. Não sei se tá aparecendo no vídeo, mas tudo bem. E aí, quando ele acabar de estudar aqui, ele vai estudar no... Calma. Ele vai estudar no celular. O que é isso, gente? Ah, tá. Nossa, ele quer concluir o curso. Gente, o que eu faço? Peraí, peraí, peraí. Começa em 3 horas, gente. Deixa eu fazer um código aqui rapidinho, gente. Por favor. Sério, eu preciso. Sério, gente. Senão ele morre. Não vai dar tempo dele comer, porque senão ele vai demorar demais pra chegar na prova. E aí a prova vai acabar e ele não vai fazer. Só aumentei um pouquinho mesmo, olha. Só até o F, o O aqui. Pronto. Aí, teste. Tchau. Falso. Pronto. Agora ele pode dormir sossegado e ir pra prova depois, né? E agora ele vai ficar dois dias assim. Bom, ele dormiu um pouquinho. Vamos correr pra prova agora. Desesperadamente vamos correr. Não, colar na prova não, nunca mais, gente. Precisa esforçar muito, muito, muito. Vamos ver o que vai dar, né, gente? Socorro, eu quero ir embora. Eu só quero ir embora. Então, pronto. Chegou. Vamos ver. Ele tá com muito sono. Mas isso eu não vou... Isso eu não vou modificar com código, não. Era só fome mesmo, porque senão ele ia morrer de fome e não ia dar tempo de ir na prova, de, né, fazer a prova. Ele vai se esforçar muito pra passar. Nem era pra ter começado agora. Agora que começou, olha, 16 horas. Mas... Vamos ver se ele passa, né? Ele já tem isso. Nossa, nunca mais eu volto na faculdade. Ele já tem um emprego. Então, pronto. Ele não precisa de faculdade pra conseguir um emprego. Era só pra conseguir um emprego melhor. Mas ele, com esforço, vai passando, né? E... Vai passando pelos níveis lá e vai chegar num emprego bom. Tudo bem, não tem problema. Não passando nessas cidades, tá tudo bem. E ele já tem uma casa, então tá bom. Não precisa de faculdade. Gente, olha aqui as necessidades dele, tá horrível. Tão horríveis. Mas pelo menos nenhuma prova ele tem que passar, né? Nenhuma prova, pelo menos. Vamos ver a paisagem, gente. Que bonito. Tá super tenso. Gente, olha que lindo. Peraí. Olha que lindo. É muito lindo. Sou apaixonada por essas paisagens da universitária. Então, pronto. Agora ele tá esforço normal. Nossa! Ele foi muito mal na prova. Não saiu tão bem quanto esperava. Foi reprovado na prova. E agora? Irmão, numa prova já é ruim, mas Daryl conseguiu piorar ainda mais. Gente, ele tá horrível. Nossa, tá uma barulheira, gente. Espero que vocês não estejam ouvindo isso. E olha, Daryl. Volta pra casa. Esquece que você veio pra cá. Esquece de tudo. Come, dorme como se nunca tivesse dormido na sua vida. Toma um banho. Nem vai fazer festa. Porque ele ia fazer festa esse sábado, mas no sábado ele só vai dormir. Porque olha só, ele tá horrível. Péssimo. Aí ele vai se divertir, vai tomar um banho, vai conversar com as pessoas. Ih, nossa. Esqueci que eu passei essa semana, porque foi difícil, viu? Aí quando ele chegar em casa, aqui, né, ele chegou em casa, agora ele vai ligar pra alguém. Vamos ligar pra alguém. O que é isso? Ah, colega do trabalho dele. Mas eu quero ligar pro chefe, porque ele tem que ter amizade com o chefe, né? Então. Bom, aí ele toma banho aqui na banho. Nossa, que nojo. Usa. Toma banho. Aí, o que mais? Sai do meu banheiro, que você não vai dar meu banheiro agora. Sai do meu banheiro. Aí ele vem aqui. Come uma sopa. Toma uma sopa. E aí, depois, ele vai dormir. Não. Na verdade, ele pode... Ah, não. Mas ele tá com muito sono. Então, ele come, vai dormir. Aí amanhã... Aí amanhã, eu vou mandar ele jogar sucupongue com alguém pra poder aumentar o social e a diversão. E aí... É sábado, né? Então, acabou. Ele não passou em nada. Fez isso tudo à toa. Mas na verdade, ele não fez muito. Opa! Sempre esqueço. Mas na verdade, ele não fez muito. Porque, né? Ele só quis curtir e... Né? Dormir na aula. Claro que ia ter esse resultado. Não tão bom, né? Nossa, mas eu jurava que ele ia bem na prova. Porque ele se esforçou bastante. Então, meu filho, você pode esquecer de concluir um curso e passar na prova. A diversão dele tá aumentando. Mas ele tem que aumentar o social. Aí amanhã, eu mando ele jogar sucupongue pra aumentar o social. Ai, meu Deus. Tá morrendo? Ele morreu! Gente, o cara aqui ia morrer queimado. Agora tá morrendo de fome. Não, calma. Ah, não, gente. O cara decide morrer logo quando ele tá passando mal. Ah, não, gente. Sinto muito. Tô muito triste. Mas ele precisa comer. Senão ele também vai morrer. E olha, o cara tava com alguma coisa. Que isso que o cara tava... Esse cara sempre tá cozinhando e acontece alguma tragédia. Primeiro incendiou e agora... Primeiro ele quase morreu queimado e agora ele morreu mesmo. Ai, que susto. Nossa, que susto. Gente, quando eu joguei pela primeira vez na faculdade, isso também aconteceu com a mulher. Mas a morte teve piedade dela e ela não morreu. Isso também aconteceu porque ela não... Ela não comia, né? A necessidade dela já era. Parece que o jogo não... Não cuida muito bem. Tipo... Como assim? Como é que eu posso dizer? Eles não fazem nada, né? Eles ficam fedendo. Raramente eles fazem comida. E ele vai ser enterrado com um pote de comida. Ah, sim. Não, tá ali. Olha o pote na mão dele. Tadinho. Ele tá implorando com um pote agarrado na mão, gente. Ah, por favor, morte. A outra mulher lá teve... Teve mais uma chance. Ah, ele morreu mesmo. A mulher teve mais uma chance. Nossa, morreu na frente do amigo. Quem que é Jeffrey? Nossa! É o Millie Smiles. Aquele cara foi o primeiro que a gente conversou, não foi? Não sei. Eu sei que ele jogou pebolinho com ele uma vez. É. Que pena. Bom, gente. Concluímos que essa faculdade foi um desastre. Ele não passou. Foi pego colando na prova. Pegou fogo. E agora um amigo dele morreu. Quer dizer, conhecido, né? Não era amigo. Então, gente. Horrível. Foi um desastre. Total. Gente, mais um homem que tá morrendo. Eu tô aqui fazendo ele dormir, né? Pra... Porque eu começo a gravar quando ele acorda, né? Pra economizar tempo. O cara vai morrer. Toma. Cadê mais? Não, não. Não, não. Vamos ver se a morte vai ser a cidade dele. Eu também não. Cadê? 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 Apareceu aqui. Apareceu aqui. Será que a morte vai ser a cidade? A morte vai entrar lá. Ai, não. Ai, não! Mais uma morte na faculdade Duas mortes Nossa, meu doido Bom, duas mortes na faculdade, né? Quem que é Jeffrey Dean? Todos os membros, todos os pertences Dos que estão morrendo vão pro inventário Da família Jeffrey Dean Quem que é isso? Não sei Então, gente Agora ele vai receber o boletim Vamos ver a nota que ele tirou Que ele ficou E aí a gente volta pra casa Porque eu não quero ficar aqui mais nenhum dia Eu quero voltar pra minha casa Gente, eu tô comendo Se vocês ouvirem algum barulho Olha, o boletim dele Ele tá até com medo de olhar Vamos ver Ele ficou com nota C Nossa Vamos voltar pra casa de uma vez Largar a universidade Ih, gente Tô esquecendo Tô fazendo muito barulho De comer Paciência Hum, não Vou ter que esperar então Hum, Jeffrey Dean É o cara que a gente ia brigar Tchau 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 Vou dar uma festa Tchau 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 Boa noite. Eu não sei onde ficou outro túmulo Aqui O que é isso? Garfo e faca? Que estranho Nossa, eu não quero ver história de fantasma, não Dois caras morreram Na universidade E o outro ainda vai contar história de fantasma Não, obrigada Funeral? Nossa Eu vou fazer um funeral, então Nunca fiz Traz de formal Nossa, o Jeffrey namora a professora Nossa Chamei pessoas aleatórias aqui Que eu não conheço quase ninguém Eu ia fazer uma festa animada Mas já que funeral eu nunca fiz Vou fazer Organizei o funeral dos dois, né? Na verdade Não só do Mamud Sei lá Mamud Eu vou fazer um funeral dos dois, né? Agora eu vou fazer um funeral dos dois, né? Ah, eu vou fazer um funeral dos dois, né? Ó, começaram a chegar. Não sei o que fazer num funeral. Mas não é pra ninguém se divertir, gente. É um funeral. Não sei o que fazer num funeral. Faço a menor ideia. Nossa, tá tudo sujo. Sinceramente, não sei o que fazer. Tá tudo sujo. É. Não sei. Cadê ele? Meu Deus, que isso? Ah, achei que ela tinha vindo sem blusa. É um vestido. Olha. A roupa dele até que é bonita. Nossa, muito triste, gente. Dois caras. Acho que foi noite seguida. Não sei. De fome. Olha que eles fazem comida, né? Eles preparam comida. Eu não entendi. Porque quando morreu da outra vez. Quando eu joguei pela primeira vez da faculdade. Eles morreram porque não tinha comida. Ninguém fazia comida. Não. Quer dizer, a mulher morreu. Quer dizer. Não morreu, né? Quase morreu. Ela foi ressuscitada. A morte deixou ela continuar. Mas. Ninguém fazia comida. Então, depois que ela ressuscitou. Eu falei. Então, tá. Eu vou ter que fazer comida. A partir de agora. Nessa república. Mas. Aqui eles estão fazendo. Não entendi. Olha. Vamos. Tomar um sorvetinho. Não sei o que fazer nesse funeral. Tomar um sorvetinho pra descontrair, né? Eu não sou rico. Então, vamos. No mais barato mesmo. Vamos. Depois eu vou. Ah, tá todo mundo prestando luto. Quer dizer. Tá todo mundo triste, né? Depois eu vou. Tomar uma bebida rápida. Olha o símbolo da faculdade ali. Olha. Mas que pena que ela mora aqui na faculdade, né? Eu quero ir pra casa. Oi. Tudo bem? Vamos tomar uma bebida rápida ali. Vamos. Ah, gente. Pode desistir disso. Tchau. Ih, garro. Ah, voltou. Eu só quero beber, gente. Delicença. Sai da minha frente. Deixa eu beber em paz. Perdi dois amigos. Quer dizer, conhecidos. Então. Delicença. Como liga essa tocha? Tchau. Ah, gente. Ah, tá todo mundo. Tchau. Tchau. Então Olha, gente Tem academia aqui sim Quer dizer, mais ou menos Vamos fazer um exercicinho aqui Né Vamos fazer um exercício Que amanhã a gente vai embora daqui Finalmente, não aguento mais Esse lugar Não aguento mais Olha a cara dele, gente Tá muito agarro Tá muito agarro Tá muito agarro Aí quando ele acabar aqui Ele vai tomar uma ducha Só resta uma hora pra voltar pra casa É hoje que ele volta pra casa? Olha Sabia, não Eu achei que era domingo Porque ele chega domingo e volta sábado Fica uma semana legal Eu achei que ele Quer dizer Eu achei que ele Chegava domingo e voltava domingo Mas não É sábado Que era bem fortão, hein Sem suor Sem suor Ficou cansado Olha Olha, gente 15 minutos pra ele voltar 10 minutos pra ele voltar pra casa Pode levantar Um minuto Pronto Tchau Tá na hora, gente Acabou? Pronto Ah, já vai pra casa Finalmente Vou embora pra minha casa Nunca mais eu volto Experiência traumática, né, gente Duas mortes Não passando a prova Foi pego colando Tá horrível Não Não, 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 não Foi um desastre Gente, já tem uma hora Que ele deveria ter ido embora daqui Aí Então vou pausar aqui Bom, na verdade Já deu tempo, né Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Clique em gostei E até o próximo vídeo Tchau